Olá, você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem. Eu sou o Alisson Freitas e quero compartilhar com você algo que eu aprendi na minha vida. É o que eu faço na maioria dos vídeos do meu canal. Mas lembrando, o meu canal tem uma diversidade incrível de vídeos. Você pode aí fazer um Alisson Flix e apreciá-los. Vídeos sobre sabedoria, atividades físicas com a minha esposa que tem 12 anos, 12 anos de professora de educação física com uma aula incrível, divertida e agradável. Nós fazemos uma live aí no meu canal, fazemos um dela também. Então, hoje o assunto é sobre a serotonina, a alegria e o que isso pode fazer com as suas memórias. Isso são fatos da vida real. Eu costumo prestar atenção nas coisas. Eu estou fazendo faculdade de psicologia, estou aprendendo muitas coisas importantes lá. E eu gosto de dividir com você que às vezes não tem condições de ir a um psicólogo, mas quer saber alguma coisa a mais sobre a psicologia. Bem, nós temos um neurotransmissor no nosso corpo que se chama serotonina. Ele é responsável pela alegria, por te deixar feliz. E ele emerge no seu corpo a partir de um comportamento seu, ou uma memória, ou um sentimento. Um sentimento atrai uma memória, uma memória atrai um sentimento. E você vive um turbilhão de alegria. O que aconteceu comigo para que você entenda melhor? Eu estava muito feliz esses dias. Lembrando que a felicidade vem e vai às vezes, mas nós podemos ficar mais felizes do que tristes. Estavam muito felizes. E os meus pensamentos começaram a ficar pensamentos felizes e alegres. Enquanto eu estava feliz, eu comecei a pensar que tudo iria dar certo. Que minha vida seria boa. Que o céu estava maravilhoso. Que o dia seria incrível. E não só isso. Minha alegria começou a contaminar o meu jeito de ver o mundo ao meu redor. O mundo ficou alegre, incrível. E eu comecei a lembrar de certos acontecimentos na minha vida. Que aconteceram lá atrás. Até os acontecimentos ruins. Pasme com isso. Talvez você não pensou nisso. Porque você estava ocupado com outras coisas. Mas eu estou aqui pensando nisso diariamente. Porque eu faço a minha faculdade e ainda penso na vida. Muitas horas do meu dia. Então as minhas memórias de lá atrás, que eram memórias ruins, começaram a ficar memórias boas. A lembrança de ruim passou a ser boa. E o que eu quero te ensinar com essa técnica. O que eu pensei e raciocinei é que quando você estiver muito feliz, muito alegre com algo, não importa. Não sei. Aquilo que te deixou feliz. Talvez você ganhou num jogo. Talvez você ganhou o campeonato mundial. Não sei. Talvez você beijou aquela garota que você queria tanto. Comece a se lembrar das suas memórias passadas. Porque você vai transformá-las de memórias ruins para memórias felizes. Porque na nossa vida não acontece só coisas ruins. Mas nós prestamos atenção naquilo que está aqui dentro. Se eu estou com um corpo cheio de serotonina, cheio de dopamina, cheio de alegria, traduzindo. Eu vou começar a prestar atenção nas coisas felizes e alegres da vida, do presente. Mas eu também posso mudar as minhas memórias passadas. Relembrando. Lembrando, galera. Você tem que fazer isso no seu auge de alegria e felicidade. E se você puder fazer também, ouça uma música. Que sempre que você ouvir aquela música, se você repetir isso várias vezes. Você tem que repetir, repetir, repetir. Porque tudo na vida é um aprendizado. Aí você transformará aquela música em um gerador de dopamina. E serotonina, ou seja, um gerador de alegria. E as suas memórias passadas poderão se transformar em memórias felizes. Você se lembrará de uma outra forma. E você entrará no turbilhão da alegria e da felicidade. Você estará preso em coisas alegres e felizes. E se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe. Porque a nossa força maior no YouTube ou em qualquer mídia social é o compartilhamento. Compartilhe. E claro, se você gostou e te abençoou, você vai dizer para o seu chegadão, para o seu amigo. Olha, esse vídeo é bom. Ele me abençoou. Assista ele. E ele vai assistir sem pensar. Porque é assim que eu funciono. Se um chegadão meu me manda um vídeo compartilhado, ele diz que é bom. Eu penso a... Se ele falou que é bom, eu vou assistir. Deve ser bom mesmo. E se você está passando por aí e não inscrito no canal, se inscreva. Porque nós teremos muitos outros vídeos iguais a esse. Eu adoro fazer vídeos. Fazer vídeos para mim é uma alegria. Todo dia eu ligo minha câmera aqui e faço meu vídeo, compartilho, converso com você. Eu prefiro fazer vídeos sem roteiro. Porque fica mais real. Tudo que eu estou falando aqui, eu não escrevi no papel. Foram coisas que vieram aqui do meu coração. E saíram na minha boca para você assistir e ouvir. E indo para a nossa frase final que dizemos todos os nossos vídeos. Claro, dizemos tudo do nosso coração. E nós estaremos juntos como a família fraterna e amorosa. Pelos séculos dos séculos. Uuuu!